Vem, Senhor, passar este lugar, ama a Tua graça sobre nós, oh vem, vem, Senhor, com Tuas santas mãos, toca nos seremos renovados, vem, Senhor. Vem, Senhor, passar este lugar, ama a Tua graça sobre nós, oh vem, vem, Senhor. Com Tuas santas mãos, Tuas santas mãos, toca nos, toca nos seremos renovados. A Tua graça, a Tua graça em nós derramada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós derramada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós derramada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. A Tua graça, a Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. A Tua graça em nós liberada é ponte de puras finais. Em nós, terra amada É fonte de luta e sinais A tua graça, a tua graça Em nós, liberada Liberta-nos do mar Você canta, vai! A tua graça, em nós É fonte de luta e sinais A tua graça, a tua graça Em nós, liberada Liberta-nos do mar Juntos! A tua graça, a tua graça Em nós, terra amada É fonte de luta e sinais A tua graça, a tua graça Em nós, liberada Liberta-nos do mar Fecha os seus olhos e ouça Filho, filha, não temos Pois estou contigo E a minha graça te basta Filho, filha, não temos Pois estou contigo E a minha graça te basta É o que o Senhor falava pra mim Naquela noite em que eu gravava Essa música É o que o Senhor fala pra cada um de nós Nessa noite Nós cantamos essa música aí Vamos aplaudir o Senhor por isso Obrigada! 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 Obrigada!